Chega o cara! Sra. Alle, alle! AIM! Agitem, 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 agitem! Aimee, agitem, 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 agitem! Agitem, 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 agitem! Sra. A equipa da mãe, vou assim, assim, assim... Assim, assim! Assim, assim! Sra. Sra. Uma. A지만, agitem! Música 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 O meu voto é certeza, escolha certa, certeza, meu DJ som da adrenalina do amor! Esperamos! Só vocês, por aqui! Cheio, 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 cheio. A temperatura! Cheio, cheio! Cheio, cheio! Cheio, cheio! Cheio, cheio, cheio! Cheio, cheio... A brilhante não é minha, esta tarde o teu Que eu já não sou forte esta noite de ti A brilhante não é o fim A brilhante não é minha, esta tarde o ano Que eu já não sou forte esta noite de ti A brilhante não é minha, quase sei que eu não vou Hoje eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou E não me desfilei, eu sinto um frio Não estou com fé, mas o demômetro é pra você Acho que você vai, mais nada é você Meu amor, eu não vou, eu não vou, eu não vou E a noite, o pai é que eu não vou Não estou brilhante não é minha, quase sei que eu não vou E pra me desfilei, eu sinto um frio Não estou com fé, mas o demômetro é pra você Acho que o sorte é minha, a brincade é você Meu ar é puro, meu casaco, mãe E a minha irmã é gozana, sua morena E a minha irmã é gozana, sua morena Ah, el � poo que eu não vou E a minha irmã é gozana, sua morena Amém. Amém. Amém.